Música Fala galera, a Lúcia vai falando de vídeos de mais vídeos aqui no canal E bom galera, hoje estamos aqui voltando com a nossa série de House Flipper Bom, aqui é minha casinha Bom, antes de a gente começar a fazer aquela tarefa lá, aquele negócio A gente vai... eu não sei se eu vou ficar com essa casa Tipo, eu tava vendo umas casas aqui pra comprar, ó Só que eu ia precisar de mais um dinheirinho, ó Casa queimada, essa aqui não é muito grande É grandinha, dá pra fazer até um estúdio Essa aqui deve ser menor Ó, uma cozinha, um banheiro É Galera, eu vou ver pra comprar Uma casa que eu consiga comprar que tá com editação Essa é casa abandonada Eu acho que ela é um pouquinho mais grande Uma maior no caso, né Treze... Hã... Novecentos... Uhum Metros quadrados A gente vai comprar essa casa Hum, isso eu não sei galera Qual casa a gente deve comprar Ou eu compro essa Seria legal ter uma casa sem bunker Eu não gosto muito de bunker As casas que tem bunker tem esse negócio aqui, ó Que eu saiba, essa daqui tem dinheiro Qual que é a casa abandonada? Casa de Samort Myers Essa daqui galera Eu quero juntar dinheiro, galera Pra comprar essa daqui Só que por enquanto a gente tem que ter um estúdio gamer E eu acho que eu vou comprar Uds Essa daqui é o mesmo tamanho que aquela Só que porém Vou com essa Aham, vou ficar com essa Casa abandonada Vamos comprar Se eu compro uma nova casa Quer se mudar pra ela agora? Se eu preferir ficar no escritório Pode ir até lá a casa Aham, eu vou vender ela Galera, eu vou vender Eu vou vender ela Ou não Depois eu transfiro o escritório pra lá Vamos pra lá primeiro Vamos ver o estado da casa E como é a casa Não pedido não Aham Pedido galera A gente vai fazer depois, tá? No final Caraca Eu gostei da cozinha desse cara Tirando a sujeira As coisas Vamos ir para a casa abandonada Ó Ela não parece ser muito grande Eu acho que eu não vou vender ela Acho que essa eu vou ficar pra mim E o meu antigo escritório Eu vou ficar Eu sei isso Ó É Vamos ver ela por dentro Ó Aqui já pode ser uma É A gente pode demolir Essa parede aqui Fazer uma cozinha toda bonita Ah, vamos começar vendendo as coisas Galera Tudo é lixo Tudo é lixo Tudo é livre guard Vamos ver tudo Vamos ver tudo A porta A porta A porta até que tá num ótimo estado Né Então não remove a janela Depois eu limpo Vai ser a porta Vai ser a porta quebrada Aqui pode ser o meu 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 Quarto Conjunto Com set up gamers Tá ligado Vender as tomadas Também Lâmpada Tem lâmpada Vou vender Aquela Tá bonitinha Pô Meu Deus Vende tudo Tô Removendo Não Tá vendendo Pronto Não vou Esfregar Aqui eu acho Que eu vou Colocar um papel De parede Bonitinho Galera Vamos dar uma Limpada Geral Aqui Tudo Quero ver Se a casa Nos trinco Aqui Vai Aí Limpar o chão Galera Eu acho Que esse chão Ele já Tá É Encardido Então O que compensaria É Trocar o chão Opo no Fondo de habilidade Isso é bom Fondo de habilidade É bom Cadê 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 Sujeira No minimap É bom Meu Deus Pelo menos Pelo menos Dá pra ver Com clareza Onde tem Sujeira No minimap Eu posso Me guiar Vamos limpar A parte De fora Meu Deus do Céu Aqui Ó Fui Aqui Tô Olhando o minimap Isso aqui Eu acho Que é a janela Oh meu Deus Não vai Dar pra limpar Aqui não Tá bem Atrás O negócio Deixa Deixa Depois a gente Limpa Depois a gente Procure Limpar Vamos Colocar papel De parede Vamos vender Essa porta Vamos ver As coisas Daqui Vou Quebrar Também Ó Vou Colocar A parede Porque Aqui Não vai Ser Entrada Do banheiro Ai Mostrei Parede Pronto Bom Vamos Dar uma Limpadinha Aqui Rapidinha Ah Ah Carro de vida Que ele era Conspirador De pó Que da hora Depois eu limpo as janelas Ai Esqueci de vender Aqui Lâmpada Um negócio Ai Ainda ganhei Dinheirinho Eu tô com 13 mil Por que Tô com 13 mil Ah 13 mil Que eu posso gastar Na casa Acho que não Vamos Construir Aqui Demolinho No caso Desse perto Quebrar Aqui 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 E também Vamos demolir Tudo Lembrando galera Eu não sei se eu vou vender Essa casa Ou se eu vou De ficar comigo Vocês comentem aí na descrição Porque eu não vou fazer isso No final do vídeo Vou fazer isso no próximo episódio House Flipper Vamos vender ali Vamos ver no caso Pronto O que a gente pode fazer aqui Mas olha uma coisa Pro momento Vamos começar a pintar Vou colocar papel de parede Vou colocar papel de parede Vai ser mais rápido Relógio Relógio Paredes Ajulejo Não Gesso Não Painéis De parede Vamos colocar Isso aqui Fica bonitinho Aqui Eu acho Ai É sério Que não tem Será que eu tenho Que ficar Pintando Oh Meu Deus Tudo bem Eu posso te ver O cap Sem querer Ok Tudo bem Vamos pintar Caraca Que fome Vamos pintar Mas um sonho Não Opa Não vou pintar De azul Um sonho Não Galera Vamos Colocar uma cor Aqui bonitinha Um azulzinho Nobio Tem que ser azul Um vermelho Um vermelho Preto Um vermelho Branco Vermelho Branco Vamos pintar De vermelho Primeiro Vamos pintar Aqui Tá aqui Deixa eu testar uma coisa Deixa eu ir lá fora E ver se pintou Aqui fora Ah ok Não aparece Então tá Sério Beleza Então Galera Olha que eu tô com fome Não Aqui tá um pouco Tarde Oh meu Deus do céu Tá gastando Tinta muito rápido Esperar vir o próximo Pão de habilidade Provavelmente o próximo Pão de habilidade Vai ser menos Negócio Gastar menos Tinta Aqui Oh meu Deus Não tô conseguindo pintar o lado Deve ser a sujeira Que vem aqui Era a sujeira Que tava atrapalhando A teia de aranha Pronto Eu acho que eu vou pintar Só essa parede Aqui de vermelho Beleza Posso pintar De um pretinho Ou branco Glória Novo pão de habilidade 20 mais rápido 20 duas paredes Mais rápido Mais rápido Vai ser muito melhor Não Tá bom Não Vamos ver Não tem muita diferença Não Será que esse daqui Me enganou Acho que fui enganado Galera O bug Aconteceu Ou não Também Deve ter Deve ter Deve ter melhorado Caraca Lago Beleza Ok Será que vai dar Ai droga Eu falei que Deixa Falei que eu pintar Só essa parede Já tô pintando a outra Não tem problema No problem No problem 9 minutos de bateria Ressenta Peraí galera Acabando a bateria Do note Peraí galera Já volto Rapidinho Bom galera Voltei aqui Já coloquei O notebook Para carregar Vamos pintar Aqui Acho que vai Sobrar Tinta Sobrar Não tem problema Eu vendo Droga Perteu do lado Não tem tinta Não tem problema Vai sobrar Minha rama Tá bom Por que não dá Para usar Esse rest Em que fica Pronto Perfeito Ó Aqui tem duas paredes Deixa eu vender Aqui O bom Eita Peraí É Eu acho Que eu Vou comprar Uma tinta Preta Ou branca Uma branca Vai combinar Mais com o ambiente Portas Portas Miguel Meu Deus do céu Miguel Que portas É Paredes Tintas Vamos ver Aqui Um Branco Um Branco Quero tinta 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 Tintas Branco 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 Tinta Branco Branco Galera também tem algumas coisas da oficina Que óbvio que eu vou colocar Galera Eu não sou Né Jag Tem um branco branco aqui Vou comprar Comprei P Eu vou pintar essa parede aqui É Eu tô notando Diferenci Tá Pintando Bem mais rápido Bem 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 Não Mas tá Pintando Mais rápido Será que vai dar? Pintar tudo Acho que dá Era ali, aqui Ok Agora Ok Aqui eu ia colocar um azulejo Só que não Vai ficar legal, tipo, eu pintar o resto aqui Aqui preto Vai ficar bem legal, eu acho Eu acho, galera, não me julguem se ele ficar feio A culpa é do Gerimbalo Pereira da Silva Santos Costa Marqueses Se tiver alguém com esse nome Por favor, me desculpe É Eu vou, é a culpa nele Vocês podem colocar a culpa nele Brincadeira, brincadeira da parte Mas eu acho que vai ficar bem legalzinho Sim, galera Ok Eu vou assistir Mux, 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 mux Meu Deus, eu vou passar o vídeo inteiro só O negócio aqui Só pintando Só o vídeo inteiro pintando Parem Bom, galera Eu vou pausar o vídeo aqui Quando terminar de pintar Eu volto com vocês Vamos lá pro Pro escritório, galera E a gente vê se eu consigo mudar o escritório pra lá Porque daí Eu posso fazer uma mini casinha aí Tipo Uma kitnet Ótimo Tá Daí eu venho e alugo Alugo não Eu vendo Bom, acho que agora foi Galera É definitivo O notebook tá ali Não Ah, já sei Vou voltar pro escritório Oh, meu Deus Já sei, galera Eu amo flores Caraca Vou ir ali Eu amo flores Pessoas não Eu acho que eu sei, galera Aqui A gente limpa A gente limpa toda a sala Faz toda uma coisinha bonitinha Olha, como é que fica? Eu quero ficar na casa pra sempre Bom, bora Ah, você não pode ser de casa com isso na mão Por quê? É meu i-notebook Você sai quando você quiser Hibernar Ah, é meu i-notebook Galera Vocês podem me dar uma dica Como que eu mudo de casa Aí nos comentários Eu realmente não sei Como é que eu mudo de casa Será que eu não posso Me mudar pra essa? Ah, então vamos lelar ela, galera Vamos vender a nossa casa Daí eu aproveito E fico com mais um dinheirinho O leiloar era pra uns 170 mil Leiloar 139 mil Não Vai, vai subindo Vai subindo Vai, vai, vai Eu perdi mais de 13 mil Só em fazendo 8 mil Eita Alguma coisa desligou no descarte 156 mil Vou sair no lucro de 8 mil só Aceitei Pronto Vendemos a casa, galera Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Se não perder nenhum vídeo O próximo vídeo Vai ser eu reformando essa casa aqui Pra mim vender Então, falou galera Tchau Vixe, parece que o vídeo acabou Então clica no ícone aí Que vai estar levando Pro vídeo mais recente do canal E o outro vai estar levando Pra playlist de vlogs Então, clica aí Já deixa o like Se inscreve no canal, galera Falou e tchau